As crianças simplesmente amam essa história super lúdica para alfabetização e você pode usar para ensinar letras, sílabas, palavras e até frases. Mas antes, já curte esse vídeo porque eu sei que você vai adorar e inscreva-se no meu canal. Se você gostar dessa história e quiser recebê-la completa em PDF junto com atividades prontas de alfabetização para fazer com as crianças, nesse vídeo também eu vou te contar como você pode adquirir a minha história e as atividades. Eu vou contar essa história com um recurso super lindo, olha só, que você pode usar também e que as crianças amam demais. E vamos começar a nossa história? É hora da história, vamos sentar, a nossa historinha já vai começar. Do outro lado do mundo havia um reino muito especial, era o reino das letras, onde viviam todas as letras do alfabeto. Letra A de amor, letra B de bola, letra C de casa. E volta e meia as letras gostavam muito de organizar uma festa, a festa das letras. Mas tinha um problema, é que as vogais e as consoantes não gostavam de se misturar nessa festa. Ah, e aí ficava assim a festa toda, as vogais de um lado e as consoantes do outro, cada uma na sua panelinha. E aí acabava que a festa ficava assim meio chata, né? Certa vez, uma das vogais, depois de muito refletir, achou que aquilo era bobeira, que as vogais e as consoantes podiam sim ser amigas. Por isso, na próxima festa das letras, ela decidiu tomar coragem e chamar uma consoante para dançar. Vamos ver se você adivinha qual foi a vogal que chamou a consoante para dançar? Hum, foi uma vogal muito amorosa. A letra A de amor. E sabe qual foi a letra consoante que ela chamou para dançar? Foi a letra L. Ah, inclusive, é a primeira letra do meu nome, Lívia. E olha só como ficou bonita essa combinação L com A. Elas deram as mãos e começaram a dançar juntas. As outras vogais e consoantes acharam aquilo tão legal. E a letra L ficou super empolgada, ficou tão animada, que decidiu chamar as outras vogais para dançar com ela. E olha só, letra L com A fica como? Fica LÁ. Fica uma sílaba linda, né? LÁ. E olha como que fica a consoante L com a vogal É. Vamos ver? LÉ. E com a vogal I fica LI. E com a vogal O, LÓ. Com a vogal U fica LÚ. LÁ, LÉ, LI, LÓ, LÚ. As outras consoantes acharam aquilo tão divertido que decidiram fazer a mesma coisa. A consoante T chamou a vogal A para dançar. E como ficou T com A? Fica TÁ. Ai, mas aquela brincadeira estava tão legal que elas foram se juntando, se juntando, até que formaram palavras. Vamos pegar aqui, por exemplo, a letra L com A. E agora a gente vai colocar aqui. L com A, que a gente já viu que fica lá. E agora T com A de novo. Uma do ladinho da outra. Como que fica? LATAR. É a palavra lata. É assim, aquela festa das letras foi a festa mais animada de todas porque as letras formaram muitas outras palavras. sapo, casa, bola. Ai, como foi divertido. E é por isso que até hoje as letras estão festejando. E a festa das letras é a festa mais legal do mundo todo. O de perlim-pim-pim. Essa história acabou assim. E aí, você gostou da história? Como eu falei, você pode usar essa história para ensinar letras, consoantes, vogais, sílabas, palavras. E você pode até ir formando frases conforme você for brincando com as crianças. O legal é que as crianças se divertem e podem ir colocando as letras aqui nesse recurso. Se você gostou, então curta esse vídeo, se inscreva no meu canal. E para você adquirir essa história completa em PDF junto com atividades prontas de alfabetização, é só ir na descrição do vídeo aqui abaixo e chamar no WhatsApp que a gente vai enviar para você, te passar o valor direitinho e você vai receber a história junto, inclusive, com a minha autorização para você contá-la e usar nas suas atividades. Eu sou Olivia Lenkart, sou formadora em Contação de Histórias e escritora e fui premiada pela Secretaria da Cultura de São Paulo com o Oscar dos Contadores de Histórias. Também sou patrona da Academia Brasileira de Contadores de Histórias e autora de mais de 50 histórias infantis educativas. Eu espero seu contato no WhatsApp, muito obrigada e a gente se vê na próxima história. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho